É hoje que você aprende a fazer feijão, de um modo muito simples. Minha panela que é de pressão tá quente, coloco um fio generoso de azeite, cebola picada, dá uma refogada, refogou a cebola, alho picado, um pouco de extrato de tomate. O extrato de tomate vai ajudar a dar uma encorpada, uma cor e um sabor super legal pro feijão. E aí você põe a quantidade que for necessária pra envolver todo o refogado. Agora sim o feijão eu vou usar o carioca, mas pode ser o que você preferir. Dá mais uma refogada, uma pitada generosa de sal e bastante pimenta do reino. Corinho do bacon, que geralmente você joga fora, e folha de louro. E aí água quente, pode caprichar, põe uns três dedos acima do feijão. Fechou a panela, começou a pregar a pressão, aproximadamente 45 minutos. Enquanto isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal. O tempo passou, a pressão acabou, temos feijão. Fazer feijão nunca foi tão fácil e pode congelar ele por um mês, mesmo temperado, sem problema nenhum.